E um beijo para o sexto. Já começamos bem, né? Já começou daquele jeito, né? Com o Sem Noção aí já fazendo pergunta massa para a gente poder fazer conteúdo para alertar outros jovens. Só o jovem que quer se manter vivo. Opa, tio Chico, boa noite. Estou na dúvida entre o FZ15 ou uma R3 semi-nova. Qual você me recomendaria? PS, será minha primeira moto. Usarei somente no final de semana na estrada BR. Primeiro, Vitor, eu acho que não é legal você pegar um R3 porque você vai morrer. Entendeu? Você vai para a BR, você não sabe se é Zé, filho. Você não sabe andar de moto. Então você vai pegar uma R3 que tem 42 cavalos e vai para a BR. Aí é o caminho mais rápido para o inferno. Tem essa música aqui, é só um pedacinho dessa música. Ó, essa música é para você. O nome dessa música é Ceifador na BR. Música de Alan Cuin. E é perfeita para a gente, assim, estúpida como você que quer começar com a R3. Presta atenção. Olha a letra, ó. Presta atenção. Só que a diferença é que é um picolé de um pouco. Isso é um demônio falando para você, ó. Pode fazer o que quiser, não está querendo. Eu garanto que sua moto vai até voar. É o capeta. Tem marca que tem até ação. Uh, mas antes de sair de casa. Olha o capeta. Eu quero tirar a minha responsabilidade de ti. Te mandam você ir viajando pela estrada de baixa. Você pode assinar aqui antes de ir. É o capeta falando para você, Zé. Entendeu o Vitor com dois três? Se tem dois lugares na moto, por que eu não posso colocar alguém? Se tem motor e duas rodas, vou viajar também. Se tem dois lugares na moto, por que eu não posso colocar alguém? Se tem motor e duas rodas, vou viajar também. Vai ser. Se você for viajar, de baixa cilindrada, vou te assinar aqui. Se você quer contribuir com a estatística. Presta atenção na mensagem do demônio para você, Vitor. Se liga. É o capeta. É o capeta que gosta. Entendeu, Zé? Presta atenção. É o que o capeta quer que você faça. Isso aí é o capeta falando para você, rapaz. O nome dessa música, que é a música do gênio Alan Coim, é o ceifador na BR. É tipo a gente como você que quer, Zé, não sabe andar de moto. Quer começar já na R3, já quer ir para a BR. Não sabe nem andar de moto, já quer ir para a BR, trouxa. E eu vou te chamar de trouxa, pô. Como é que você não tem senso de autopreservação, Vitão? Acorda para a vida, rapaz. Nem de RF15, nem FZ15. Você tem que ir para a BR, Zé. Aprende na cidade primeiro. Tio Chico sai muito grosseiro com os jovens. Claro, os jovens estão sem senso de autopreservação. Sempre tiveram, né? Todo jovem não tem senso de autopreservação. Mas, pô, bicho, eu estou aqui para lhe dar mensagem. Essa música, cada música dessa que eu coloco é uma mensagem. E eu acesso os jovens com essas músicas, pô. Para você entender, quem está... A narrativa dessa música é o capeta falando para você. Pode vir, lindão. Venha. Vai lá para a BR que você vai virar estampa de camisa. Para a sua família ficar lá vestindo a camisa, dizendo que é um trabalhador muito bom. Virou pastel de carne. É isso, Vitão. Vai lá, fi. Eu não recomendo nenhuma para você ir para a BR. Eu recomendo a FZ15 para você começar na cidade. Não é moto de BR. A R3 é daqui a um ano, rodando todo dia na cidade, aprendendo. A cidade é uma escola. A cidade tem muitas variantes, variáveis. Ônibus, carro, muita coisa para você aprender. E aí, com um ano, usando todo dia a sua FZ15, na cidade, moto de baixa, rodando na cidade, bonitinho, pianinho, na cidade. Um ano, lá todo dia. Aí, depois, você vai para um R3, cara. Foguetão. Aí, você vai. Você faz o que você quiser. A vida é sua, entendeu? Inclusive, se você quiser abraçar o capeta. Mas não esqueça dessa música, não. Essa música aqui é perfeita. Você enfadou na BR porque é o que atrai os jovens. É o capeta falando para você. Inclusive, tem um monte de canal aqui que é direcionado pelo demônio, pelo sem pele, como diz o próprio. Entendeu? Para você exatamente irem nessa onda, é direcionado. Aqui, eu faço o trabalho inverso. Entendeu? Eu sou gente ruim, mas eu sou um cara, como diz o menino lá, que me chamou. Chamou a mim e ao Edu do canal Mototrend de cretinos do bem. Cretinos que... Como é? Cretinos que... Como é que é, Edu? Ele falou assim, vocês são dois cretinos que lutam por nós. Eu prefiro ser visto dessa forma, um cretino que luta pelas pessoas, mas pelo menos um cretino que quer ver você vivo, entendeu, Victor? Então, bota alguma coisa na cabeça aí que tem vácuo e pega esse FZ-15, roda na cidade, aprende um ano, depois você pega o foguetão e vai para onde você quiser, tá bom? Presta atenção na letra aí da música Ceifadona BR. Cretinos que... Se mandam você ir viajando pela estrada de baixa, você pode assinar aqui antes de ir até mais tarde. Se tem dois lugares na moto, por que não posso colocar alguém? Se tem motor e duas rodas, vou viajar também. Se tem dois lugares na moto, por que não posso colocar alguém? Se tem motor e duas rodas, vou viajar também. Vai sim! Se você for viajar de baixa cilindrada, pode assinar aqui. Se você quer contribuir com a estatística, assina aqui. E o monstro de teclado dá opinião, o YouTube me dá emoção. Eu falaria pra já pode ir, mas alguém vai rir. Sou o sem pele, sou o sem fator. Eu gosto de quem tem coragem. Parabéns, e acho doutor! Aí então! Vamos lá! 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 Vamos lá!